E como é que o Tio Gildo te achou? Tem parentesco? O Tio Gildo é lá da região, o Tio Gildo é de lá. Sim, é de lá, correto. Então, ele nunca perdeu a ligação com o povo de lá. A esposa dele é de lá também, a família da esposa dele é de lá. Então, o Tio Gildo sempre volta e meia e lia pela querência lá visitar os parentes. E por lá surgiu o comentário que tinha um guri tocando e cantando e que tinha futuro na música. Sim. E nesse meio de tempo, eu fazia uns versos de improviso, cantava, trovava. E eu comecei a ganhar uns rodeios de trova ali na região. Então, caiu no ouvido do Tio Gildo, que tinha um guri que era diferente, porque ele tocava, cantava e trovava. E o Tio Gildo apareceu lá. Como eu falei, era uma tarde, meio de semana, nós estávamos até se ajeitando para ir para a roça, porque eu já ia para a roça, com o pai e a mãe, tinha que trabalhar. E daqui a pouco apareceu a minha neta vindo lá na estrada. E carro lá na minha querência passava uma vez por ano, né? É, passava a patroa na estrada. Sim, quando arrumava o trecho. E aí nós fiquemos tudo esperando, que poderia ser, se era algum parente que estava vindo da cidade grande, enfim. E aí desceu o Tio Gildo e um concunhado dele, casado com a irmã da esposa do Tio Gildo, que era o finado Sadi Borges, fazendeiro lá da querência. E aí nós nem acreditamos, né, que era o Tio Gildo que estava chegando. E passou a tarde lá, tocando gaita e cantando, nós na sombra da casa, uma tarde ensolarada, quente, umas quantas vezes, isso era mês de outubro, novembro, já na saída do verão. Eita, mas... E ali a gente organizou para mim ir para Erechim já no começo do ano, para que eu pudesse também estudar no colégio, continuar os estudos, que lá na minha querência já tinha se encerrado. Eu já tinha aprendido tudo, na verdade, né? Quando você falava de colégio, eu já tinha aprendido conhecimento, né? Já tinha feito... Já era expert no assunto. Já tinha feito a quarta série, que era o que a minha querência oferecia lá. Que tal? Enfim, então para continuar os estudos, eu tinha que ir para a cidade grande. Sim. Não tinha outra saída, tinha que ir. E aí foi quando eu fui para Erechim, fiquei um ano lá. Então o Tio Gildinho te apadrinhou, não tinha familiaridade nenhuma. Te apadrinhou mesmo. Nós temos um pequeno grau parentesco com a esposa do Tio Gildinho. Mas com ele em especial, não. Mas claro, ele se criou, como ele é lá da região, lá do nosso lugar, ele se criou na época que ele morava lá, ele trabalhava de peão por dia lá, como as pessoas de menor renda trabalhavam para sobreviver. Então ele trabalhava lá junto com os meus tios, tarefiando erva, trabalhando nas roças lá, enfim. Então ele sempre... A minha família teve na infância uma proximidade, uma ligação muito grande com ele. Sim, sim. Mas logicamente, depois que ele foi embora e entrou nesse mundo da música, a gente só ouvia falar no Tio Gildinho pelo rádio, pela televisão, né? Sim. 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 Im.